E aí, essa galera, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabi Continho e aqui nesse canal que se chama Eu Nasci Pra Viajar, eu dou dicas de viagem. Então, no vídeo de hoje eu vou falar de um lugar que eu gosto demais, que eu já estive lá duas vezes, que é Gramado e Canela, na Serra Gaúcha, lá no Rio Grande do Sul. Antes da gente começar o vídeo, eu queria só explicar que esse vídeo vai ser dividido em capítulos, tá? Então, você vai poder clicar aqui embaixo, que você vai ver que ele tá dividido por etapas. Então, se caso você quiser pular algum, é só você dar um clique em cima e você vai saber exatamente do que é que eu tô falando naquele período do vídeo. Mas eu aconselho você, que você escute tudo que eu tenho pra dizer e fique até o final do vídeo, porque eu vou dar dicas aqui valiosas pra você organizar a sua viagem pra Gramado e Canela. Mas já digo de antemão que eu vou deixar aqui de brinde para vocês, completamente gratuito, esse roteiro dessa viagem, que eu estou sugerindo que você faça, e os roteiros das minhas outras duas viagens, coloquei o valor que eu gastei também e quanto eu economizei no Prime também, usando as ofertas que estavam no aplicativo na época também, tá? Tudo pra você se basear e montar a sua viagem, então é só clicar aqui embaixo no link que vai estar na descrição pra você baixar. Então, eu já estive em Gramado em 2019, durante a Páscoa, passei 6 dias, e já estive em Gramado também ano passado, em 2020, em dezembro, no Natal Luz, e passei 20 dias. Eu fiz vlogs dessas viagens, eu já tenho vários e vários vídeos, eu tenho uma playlist aqui no canal só de vídeos de Gramado e Canela, então você pode ir lá e conferir como é que foi essas minhas, como é que foram essas minhas duas viagens por lá, os lugares que eu conheci, as dicas que eu dou. Eu tenho um vídeo também de dica de economizar em Gramado, comprar em Gourmet, tenho dica de qual transporte usar, porque tem muita gente que tem dúvida, né? Se andar de ônibus, ou se andar a pé, ou se contratar Uber, ou se aluga carro, esse tipo de coisa, tudinho, eu já tenho vários vídeos por aqui, dei uma conferida. Eu tenho, inclusive, e-book pra Gramado e Canela com tudo, 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 tudo que você precisa saber pra ir pra Gramado e Canela reunido em um só lugar, são 100 páginas, com tudo que você imaginar, dos lugares que tem pra você conhecer, tempo que você passa nas atrações, o que vestir, quando ir, o que é que tem em cada época do ano, tudo, tudo, tudo reunido em um só lugar. É um e-book que está à venda, porque a gente precisa ganhar dinheiro, né, minha gente? E essa foi uma das formas que eu encontrei de ganhar dinheiro com isso, né, com os meus conteúdos na internet, e ele está à venda por R$39,90. Eu vou deixar o link aqui abaixo pra quem tem interesse. Apesar de serem cidadezinhas pequenas, né, Gramado e Canela, uma coladinha na outra, tem muito atrativo. Mesmo que você vá passar 20 dias, como eu fui, você não vai conhecer tudo. Então você tem que eleger prioridades. É um destino caro, pelo menos pra mim, né, porque o conceito de caro e barato é diferente pras pessoas, dependendo do que, de quanto a pessoa ganha, de quanto ela está disposta a gastar. E pra te ajudar a economizar nisso, existe o Prime Gourmet, que eu não sei se você sabe, mas eu espero que já conheça o Prime, porque eu já falei bastante dele aqui. Se você acompanhou os meus vlogs de viagem, você já me viu falando nele. Vou deixar também aqui na descrição, porque eu tenho uma outra playlist só falando do Prime, como ele funciona, pra você entender melhor, mais detalhes, porque nesse vídeo a gente não vai focar em sobreentender o Prime. Mas pra quem não conhece, é um aplicativo que você paga um valor de R$200 por ele, e você faz consumos em dupla e paga apenas por um deles, tá? Nesse vídeo eu vou dar sugestões de atrativos e de restaurantes que estão nesse aplicativo e que você pode economizar. Você talvez já deve ter ouvido falar sobre sites de compras coletivas, mas o Prime não te dá descontos com os sites de compras coletivas. Ele dá consumos abatidos. Você vai em duas pessoas fazer um consumo e vai ter um deles abatido. Não entendeu? Ficou todo abandonado. Clique aqui na playlist que eu vou deixar e no card pra você conferir como é que funciona esse Prime direitinho. Então, eu conheci esse aplicativo Prime Gourmet lá em 2019, quando fiz a minha primeira viagem pra Gramado, que inclusive foi minha lua de mel. Comprei, usei, gostei bastante. Falei na época lá no meu Instagram, falei pros meus seguidores. E todo mundo gostou, a procura foi grande. Então, eu vi uma oportunidade também de vender o aplicativo, porque a gente que trabalha com rede social precisa ter um ganha-pão também, né? E aí, hoje em dia, eu sou afiliada do Prime. Eu venho do Prime, eu sou afiliada Diamante, eu acho, alguma coisa assim. Eles dão as premiações pra quem tem um grande número de vendas, graças a vocês que me acompanham aí. E em troca disso, eu nunca lancei nenhuma promoção sobre o Prime aqui no YouTube, já lancei algumas no Instagram, mas eu vou deixar aqui pra os 100 primeiros interessados. Preste atenção, 100 primeiros depois, eu não sei se eu vou conseguir mais, tá? A gente não consegue fazer valor mais baixo do Prime do que o que todo mundo já paga, que é o valor de 200 reais, é o valor base pra todo mundo. Mas o que é que eu consigo fazer? Eu consigo lhe dar bônus pra facilitar, pra ajudar você no seu planejamento, de viagem pra gramado. Então, você vai comprar o Prime diretamente comigo, não é pelo aplicativo. Porque eu já falei aqui em outros vídeos que você tem a opção de fazer a compra direto no aplicativo com o cupom EUNASCIPRAVIAJAR pra você ter 10 reais off, tá? Essa é uma opção de compra que você tem. Você compra por lá e assim que você compra, o aplicativo já é desbloqueado pra você. Se você compra comigo, que agora é diretamente aqui pelo WhatsApp, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Aí você vai pagar os mesmos 200 reais mesmo, as formas de pagamento, e você vai ganhar inteiramente grátis. Sabe aquele e-book que eu falei no comecinho do vídeo? Que é 39,90, quase 40 reais, né? Que as pessoas pagam pra ter acesso, que vai te ajudar bastante a planejar a sua viagem. Você vai ganhar inteiramente grátis. E hoje também a gente tá com... Tá podendo dar um City Tour gramado e canela completamente grátis pra duas pessoas. Inteiramente grátis, tá? Você vai pagar só o valor correspondente ao aplicativo e vai ganhar tudo isso de bônus. E além disso, obviamente, você vai entrar pro meu grupo exclusivo. Eu tenho um grupo no Telegram só com quem já comprou o aplicativo comigo. Por lá, quando tem oferta nova, eu fico colocando a informação no grupo. Quando as pessoas estão com alguma dúvida também, eu fico colocando, fico respondendo as pessoas lá. E as pessoas que estão em gramado também, mandam foto, vídeo do que estão usando, das ofertas do aplicativo que estão usando, o que estão gostando, o feedback de cada um. É maravilhoso a sua participação nesse grupo. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, siga aí, arroba, nasciproviajar. Lá tem um destaque só pra em gramado. Tem um, dois, três, quatro e cinco. Só com feedbacks das pessoas que estão nesse grupo. Uma coisa muito interessante pra você que tá assistindo esse vídeo aí. Você vai dizer, ah, Gabi, mas eu vou viajar só daqui a cinco meses, um ano, não sei quando eu vou direito ainda pra gramado. Queria aproveitar essa promoção. Quando você compra comigo, eu te passo um código de adivação pro aplicativo. Porque assim, ó, vamos lá. Quando você compra direto lá no aplicativo, faz o pagamento e o aplicativo já desbloqueia de imediato pro seu uso. Tá? Você não recebe código nenhum. Pagou, já desbloqueia se pagar com Pix, cartão de crédito. Agora, se for com boleto, você espera o boleto compensar e depois o aplicativo fica desbloqueado automaticamente pra você. Se você compra comigo, eu te passo esse código de adivação. Esse código só vai valer aquele um ano que você tem de validade a partir do momento que você digitar esse código lá no aplicativo e não do momento da sua assinatura. Então, tem essa diferenciação. É melhor ainda porque você paga o aplicativo agora, recebe os brindes, participa do grupo pra você ir pegando as dicas, mas você não tem ativação do seu aplicativo ainda. Então, você ganha mais tempo de validade. Deu pra entender? Se não, me chama no WhatsApp e me pergunta que eu te explico direitinho. Mas eu não falei demais já. Vamos direto ao roteiro. Gabi, tem alguma quantidade de dias que você indica? Tem. Eu indico você passar 6 a 7 dias inteiros. Eu sempre gosto de deixar esses dias de chegada e de saídas vazios, sem muitas programações por aí, dependendo do horário que você chega, né? Se você chegar de manhã, beleza, você tem a tarde, tem a noite pra aproveitar. Mas, conto com atrasos. Saiba que lá do aeroporto de Porto Alegre, pra gramado, ainda são 2 horas de viagem de distância. Ah, Gabi, mas eu vou chegar lá umas 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, ainda vou ter a tarde toda livre. O que é que eu poderia fazer? Eu indico que você deixe, pelo menos, uma manhã toda ou uma tarde toda pra você fazer o centrinho de gramado. Porque o centrinho de gramado tem muitas atrações. Tem a famosa Rua Coberta, em frente dela tem o Palácio dos Festivais. Do ladinho do Palácio dos Festivais você vai encontrar a Fonte do Amor Eterno. Do ladinho da Fonte do Amor Eterno tem aquela igreja de pedra do centro de gramado. Em frente dela tem uma pracinha muito fofinha. E aí, subindo um pouquinho a rua, é onde você vai... Nessa rua você vai encontrar várias lojinhas, restaurantes, tudo muito legal. Tem várias lojas de chocolate, porque você fica abestalhado olhando pra aquelas lojas de chocolate, porque elas são lindíssimas. E aí vão oferecer pra você degustação de chocolate. E mesmo que você não queira, você vai acabar entrando numa loja daquela. E aí você perde tempo nessas coisinhas, né? Quando você subir um pouquinho a rua, ali você vai encontrar a Rua Torta, que é aquela rua subindo assim, que o pessoal tira muita foto ali. E em frente a ela tem aquela praça das etnias, que ali na Praça das Etnias, Casa do Colono. A Casa do Colono é tipo como se fosse uma vendinha, com vários biscoitinhos, suco de uvo, um monte de coisinhas preparadas, que a galera lá do interior mesmo faz. Tem esse, que eu posso dizer assim, essa padaria, esse forno, porque eles fazem vários tipos de pão lá, de coca, esse tipo de coisa. E aí tem os dias que essa galera trabalha lá, não é todo dia, não é toda hora. Então confira quais são esses dias e como uma coca lá bem geladinha, bem geladinha, bem quentinha, tem gente que gosta muito da de salsicha. Não provei, eu provei de chocolate e gostei demais. Todos esses atrativos que eu falei do centro de gramado, eles são gratuitos. E eu sugiro que você já jante, ou se você chegar cedo e for almoçar, você almoce em algum daqueles restaurantes ali da rua coberta. Eu vou dar umas sugestões com o Prime, mas lembre-se, você não sabe. As ofertas do Prime, elas se modificam ao longo da edição. Então algum parceiro, alguma oferta do Prime que eu estou te falando aqui hoje, ela pode ser que não esteja disponível na época da sua viagem. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, esse vídeo provavelmente vai ficar aqui eternamente no YouTube. Então lembre, o que eu disse aqui pra você, você tem que conferir se ele ainda está disponível na lista do aplicativo. Se não tiver, você vai e implementa pra outro. E aí uma diquinha, se você ainda não sabe, lá no aplicativo tem uma opção mapa, que ela pode te ajudar também pra você saber onde é que aqueles restaurantes ou daqueles estabelecimentos do Prime estão localizados. Quando você clica dentro do mapa, ele vai abrir vários ícones. Basta que você vá lá, dê um zoom com o seu dedo assim, aproxime perto da Rua Coberta e aí você vai ver quais aquelas opções da Rua Coberta. Dá um clique em cima, ele vai mostrar pra você qual é aquela oferta. E aí você vai saber quais são aqueles restaurantes da Rua Coberta. Pega a dica. Um restaurante que eu já fui na Rua Coberta que é muito bom, o Gal, Casa da Madre. E um terceiro é o Sabor de Frutas. Essas são três opções de restaurante que tem na Rua Coberta. Por trás da Rua Coberta tem também o Pouso Novo, que é um restaurante buffet muito bom. Detalhe que o Pouso Novo tem a opção de você pagar valor X pra comer à vontade, como também a opção de você ter o buffet livre. O buffet livre é R$65,00. Ou seja, você paga R$65,00 e come à vontade R$65,00 pra duas pessoas com o Prime. No Pouso Novo também tem sobremesa inclusa. Se você comprar o Prime agora, você vai receber esse City Tour Gramada e Canela Brinde. Então eu aconselho que você deixe ele pra esse segundo dia de viagem. Ou então vamos dizer assim, aquele ali foi o dia 0, tá? Vamos contabilizar que o dia que você chegou foi o dia 0, agora é o dia 1. Vamos combinar assim? E aí nesse dia 1, você faz esse City Tour Gramada e Canela que ele vai passar pelos pontos principais da cidade. O City Tour dele deve ser o quê? Uns R$80,00 por pessoa. Você vai ganhar ele inteiramente grátis com o aplicativo. E eu já recebi feedbacks de outras pessoas que ganharam esse mesmo bônus e adoraram. Não sei até quando vai estar esse bônus válido, tá certo, gente? Se esse bônus não tiver mais válido, você pode fazer o Boost Tour, que é aquele ônibus vermelho que ele vai passando por vários pontos da cidade parando. E aí você desce em um canto, visita e depois espera o próximo ônibus que fica ali circulando pelos pontos principais da cidade. O Boost Tour também tá no Prime, eu acredito que ele seja R$80,00 por pessoa. E aí ao invés de você pagar R$160,00, você paga só R$80,00 pra uma pessoa, tá? Valores também, gente, se alteram ao longo do tempo. Então lembre que o que eu tô falando aqui pode ser que não esteja mais disponível, não seja o mesmo na época da sua viagem, então sempre consulte isso. Se você é da HB e não gosta do Boost Tour, me dê uma outra opção. Tem City Tour mesmo Gramada e Canela dentro do aplicativo, pago. E ele leva geralmente o dia todo, tá? Pelo menos esse brinde do Prime, que é feito pela Gramada Receptivo, eu acho que ele começa de 8 e vai até 5, então você já lotou bastante o seu primeiro dia aí, né? Ele é ótimo pra quem também tem poucos dias de viagem, né? Se você tem 3 dias, você tem que conhecer o máximo de coisas no mínimo de tempo. O City Tour Brinde do Prime, anotei aqui pra falar pra vocês qual é o roteiro dele, tá? Ele vai pra uma malharia, vai pro Mundo Gelado do Capitão. No Mundo Gelado do Capitão, hoje é uma festa que tá no Prime, tá? É de R$89,90, o valor pode se alterar. Ele passa numa adega de vinhos, vai pra Chocolate Planalto, que é a fábrica de Chocolate Planalto, eu estive lá também, que é gratuita. E aí, você não paga nada pelo City Tour, mas se você for visitar algum lugar que tem ingresso pago, lógico, você paga fora parte, né? Cascata do Caracol, se não me engano, é R$20 ou R$25. O Lago Negro é gratuito. Se você estiver no Lago Negro, estiver com criança, tiver tempo, você pode dar uma olhadinha na Alemanha Encantada ou tentar dar a volta toda no Lago Negro. Ele passa no Museu de Cera. O Museu de Cera tem uma oferta do Prime dentro, que é a oferta de fazer aquelas mãos. Você bota a mão num negócio assim, tipo, vai pro negócio gelado, depois vai pra um compartimento quente, gelado, quente, gelado, quente... E aí, sua mão fica com aquele molde de cera. Essa opção tá no aplicativo hoje, tá? E do lado do Museu de Cera tem o Halley Motoshow. Do lado, não, embaixo, eu acho que é no subterrâneo. Eu não cheguei a ir lá no Halley, mas eu acho que é no subterrâneo. Então ele vai no Museu de Cera e no Museu daquelas motonas bonitonas também. E a minha dica pra você, pra esse primeiro dia, uma das coisas, assim, especiais em gramado, é provar uma sequência de fundi. Sequência de fundi é aquela que vem uma chapa, você faz a carne ali na chapazinha, vem vários molhinhos, e aí depois vem uma sequência de fundi, de queijo, e aí você molha umas coisinhas dentro, se joga na de Goiabara, que pra mim era melhor, e depois vem uma sequência de carne. Tem um que eu fui, que se chama Sangallen, ele é maravilhoso. É um dos mais bem avaliados, é um dos restaurantes mais bem avaliados de gramado, e do Prime também, muita gente usa ele, e ele é cerca de 104 reais por pessoa. O fundi a gente sempre paga individualmente por pessoa. E aí, cliente e Prime, vão duas pessoas, e pagam 104, que é o valor de hoje, pra duas pessoas. Não sei quando você tá vendo, ele pode não estar mais, tá? E aí, num dia 2, o que é que eu sugiro você fazer? Sugiro que você vá pra Canela, Canela tem um centrinho muito fofinho também. Não é como de gramado, de gramado é muito mais bombado, tem muito mais opções de loja, de restaurante, mas Canela também tem o seu charme, e tem aquela catedral de pedra maravilhosa. Uma coisa que muita gente não sabe sobre a catedral de pedra, é que você pode subir lá em cima, tem o lugar que os sinos da igreja ficam, você pode subir, é uma escadaria, você sobe, você paga, eu acho que 15 reais por pessoa pra subir lá, e você tem uma vista lindíssima lá de cima. E é uma opção que tá no aplicativo hoje, então vão duas pessoas, e ao invés de pagar 30, pagam só 15. E lembrando que a noite em Canela, a igreja, a catedral de pedra, ela fica iluminada, ela recebe um show de luzes e som. E aí, o que é que eu sugiro que você veja em Canela? Além de você tirar um tempinho pra ver o centro, a catedral, caminho da catedral até a estação Campos de Canela, que é o lugar que era uma antiga estação de trem. E aí, dentro dessa estação, você vai encontrar várias lojinhas também, lojinha de chocolate, restaurante fofinho, lugarzinho pra tirar foto, tirar foto com a locomotiva também, que é muito bonita. Em frente a ele, você vai encontrar umas casinhas coloridinhas assim, aquilo ali é um centrinho de artesanato dos artesanos locais. Parando, tirando foto, tá? Uma hora e meia, duas horas, você pode separar aí do dia pra você fazer isso, tá? Andar a pé pelo centrinho. E aí, deu a hora de almoçar. Tem uma churrascaria lá em cima, no meio da estação Campos de Canela, que se chama La Estacion, e é bem legalzinho, é um dos parceiros do Prime dessa edição também. Eu vou dar umas sugestões do que tem em Canela, que eu acho bem legal pra você conhecer. Em Canela, tem muita gente que tem dúvida sobre ir pra o Parque do Caracol e aquele outro que é o Parque dos Bondinhos, tá? Eu não cheguei aí nos Bondinhos, eu só fui no Caracol, que era mais baratinho. Os dois são um do lado do outro e os dois têm vista pra mesma cascata, que é a cascata do Caracol. Porque ela fica numa estrada chamada Estrada do Caracol. Aí você vai encontrar várias atrações nessa estradinha. Mas eu sugiro que você escolha um dos dois pra ir, tá? Porque os dois têm a mesma vista pra cascata. Cascata dos Bondinhos tem o Bondinho, e aí você vai de um Bondinho pro outro, mas tem muita gente que reclama porque no ponto principal do Bondinho, você não pode tirar foto sua com seu celular, com sua câmera, é só com a câmera dos fotógrafos locais. Então, esse foi um dos motivos pra eu não querer ir nele e o valor é mais alto. É 46, quase 50 reais. Vamos arredondar aí, por pessoa. A entrada é lá e no Parque do Caracol é 20, 25. Nessa estradinha também é onde tem o Castelinho Caracol, que é muito fofo. Ele cobra 10 reais pra entrada. Não é uma atração daquelas imperdíveis. Meu Deus, tenho que ir pro Castelinho Caracol? Não, não é. Eu não fui na minha primeira viagem, eu fui na segunda, mas eu acho que vale a pena pela comida, porque pelo menos eu sou uma pessoa que gosta de ir pra comer. Lá, essa casa foi toda feita com madeiras de encaixe, então não tem nenhum prego, teve filme, novela, que foi gravado lá, chocolate com pimenta. Teve uma cena lá, se não me engano. Enfim, é um lugar histórico fofinho, não esperem nada demais. E lá dentro existe o famoso Apfelstrudel, que é uma torta de maçã e tem um chazinho de maçã também. Eu acho que é tipo uns 15, 20 reais a torta, o chá deve ser 5 reais, eu exatamente não me lembro. Lá fecha às 5, se não me engano, 5 e meia da tarde. E eu aconselharia você ir no final da tarde pra tomar um lanchinho assim, bem típico da região. Tem muita gente que vai lá só por causa desse Apfelstrudel e não por causa do local em si. Skyglass é lá no final dessa estrada do Caracol. Você tem a vista pro Vale da Ferradura de lá. Eu não cheguei aí na minha viagem porque ele ainda tava em construção, não tava aberto há um ano atrás, em dezembro do ano passado. Mas é onde tem aquela plataforma de vidro e tem uns carrinhos que passam embaixo assim também. Lá nessa mesma estradinha você vai encontrar o Mundo Gelado do Capitão, que é tipo como se fosse o Ice Bar, só que eles chamam de Mundo Gelado do Capitão. É uma opção que tá no Prime também, se você não tiver ido no dia anterior, você pode ir lá. Que o Mundo Gelado é bem pertinho do castelinho. Ali também perto fica o Museu Egípcio. Bem no comecinho de Gramado, quando você vai sair de Gramado da Canela, tem esse Belvedere a lado só pra você admirar a vista. Tá? Você para o carro no lado e vai andando a pé. Até lá tem umas fitinhas assim amarradas também, numa grade que você pode tirar umas fotos e fica legal. E aí um pouquinho mais lá na frente, nessa estrada, já em Canela, você encontra o famoso Mundo a Vapor. Mundo a Vapor, lá dentro tem várias maquetes, réplicas e coisas a vapor do mundo todo. Não dá pra eu me estender explicando muito sobre tudo, senão esse vídeo vai ficar enorme. Assim, eu paguei e fui a primeira vez, eu acho que foi R$35,00 que eu paguei pra ir pra essa atração, mas eu não gostei muito. E aí lá dentro você pode tirar aquelas fotos, aquelas fotos da moda antiga, que você bota aquelas roupinhas, tem um cenáriozinho dos italianos, que foram as pessoas que descobriram a região naquela época, você pode tirar uma foto lá. Se você tem o Prime, não faz essas fotos da moda antiga lá dentro do Mundo a Vapor, não. Deixa pra fazer no parceiro do Prime, que nessa mesma ruazinha, um pouquinho lá na frente, você vai encontrar o estúdio lá em Canela e em Gramada, no centrinho de Gramado. E aí você não precisa agendar, é só chegar, vestir as roupinhas lá, pousar pra foto, você pode ter que esperar, porque pode ter outras pessoas lá pra tirar foto também. E aí você tira suas fotos e eles podem enviar digitalmente pra você ou imprimir as que vocês quiserem. É a partir de R$20,00, dependendo do tamanho, porque tem foto desse tamanho e assim vai aumentando o tamanho da foto. E voltando ao Mundo a Vapor, eu, assim, eu não gostei, mas se você gostava, sugiro que você pelo menos pare na frente pra tirar foto com a locomotiva que tem na frente, que é, vamos dizer, um ponto turístico de Gramado. Tem muita gente que para lá só pra tirar foto e também não entra. Bem pertinho do Mundo a Vapor, você vai encontrar o Reino Encantado do Caracol, eu acho que é esse o nome, que é aquele que tem dois bonecos, assim, bem grandes na frente e tem tipo um castelo. Aquilo ali é uma loja do Chocolate Caracol, que é um dos chocolates, um dos melhores chocolates de Gramado, na minha opinião. E eles têm tanto uma loja lá dentro, que é nessa loja que tem umas cadeiras em forma de xícara, que é homenageando aquele filme de Alice no País das Maravilhas. E aí do ladinho eles têm tipo uma mini fábrica de chocolates. E tem tipo uma mini apresentação, não é só uma apresentação, é tipo como se fosse um labirintozinho, assim, você vai passando em várias salinhas e eles contam a história do cacau no mundo, como é que surgiu, os incas, os maias, aí tem arvorezinha que se mexe e você paga um ingresso pra entrar nesse lugar. Eu acho que é cerca de vinte e poucos reais, infelizmente não tem praia, né? Mas se você estiver com criança, talvez seja uma atração que você queira ir. E aí se bateu a fome eu vou deixar pra você aqui duas opções de churrascaria. Nessa estrada do Caracol é onde está a famosa churrascaria Garfo e Bombaixa. A Garfo e Bombaixa é caríssima, eu acho que é cerca de cem reais por pessoa, por aí... Mais de cem reais, não é barato, tá? Só que lá é uma coisa que me chamou a atenção, que me fez não escolher lá, porque as pessoas disseram que não vinha no espeto o churrasco. Ela fica cortadinha naquelas... Aquele equipamento que fica esquentando a comidinha, fica ali. Você se serve à vontade, vai pra sua mesa, assiste as apresentações. Só que na Bajo, que é a churrascaria que eu indico pra você, e as duas são parceiras Prime, tá? As duas você pode usar o aplicativo. Na Bajo você tem o churrasco servido no espeto, tem apresentação com danças, tipos, gaúchas. E eu acho que é cerca de 98, por aí, 98, 99 reais. Se você quiser jantar nesse segundo dia, que eu super sugiro que você faça isso num parceiro Prime, né? O legal do aplicativo é que você coloque opções pra você, tanto jantar, como almoçar, como ingressos, passeios, tudo com o aplicativo que é pra você economizar mais, né? Mas um restaurante que tem no Prime, que eu me arrependo até hoje não ter ido ainda conhecer, Buga Panquecas. Todo mundo que vai no Guga Panquecas, e a gente já tem logo um preconceito pelo nome, diz que se surpreende, que ama, que a comida é muito boa, que o atendimento é excelente, e ainda por cima tem Prime. Lá eles têm hoje a opção de rodízio de panquecas, que são panquecas bem pequenininhas, de vários sabores pra você provar. E veja lá no aplicativo, não sei se você já viu lá, mas tem o review. E além do rodízio, ele tem pratos individuais, se não me engano. Ah, Gabi, mas eu não quero esse Guga Panquecas. Me sugiro outra coisa. Sugiro. Lá em Gramado, no centrinho, tem um negócio chamado Vila Santa Claus. Santa Claus em inglês é Papai Noel. Então é uma vilazinha, que o ano todo, ela é com temática natalina. Ela tem várias lojinhas, e no final, tem como se fosse uma praça de alimentação, a coisa mais fofa do mundo, um lugar maravilhoso pra tirar foto. Vai lá, não deixe de ir. E aí lá no fundo, tem um Augusta Burger. É o mesmo que tem lá no parque, no Alpen Park em Canela. Nessa edição, tá sendo parceira do Prime. E eu já comi o hambúrguer de lá, e é realmente maravilhoso. É o mais bem avaliado do TripAdvisor. Gabi, mas não gosto de hambúrguer, não quero panqueca, não quero os pratos Guga Panqueca. Você pode ir também na Casa do Pastel, que é um rodízio de pastel, que tem ali também no centrinho de Gramado. E não é muito caro, e os pastéis são sequinhos. Você pode repetir quantas vezes você quiser um rodízio, tá? Expliquei bastante as opções que você tem pra fazer no dia 2. Agora vamos pro dia 3. Mini Mundo é uma atração que eu nunca fui, porque pra mim não me interessa mais. É uma das atrações mais conhecidas de Gramado, e tem muita gente que faz questão de ir. Eu acho que é cerca de 45, 48 reais a entrada por pessoa do Mini Mundo. Tem o Le Jardin, a pronúncia é Jardin, que é o jardim, que é como se fosse um parque de flores, tá? Antes a entrada do Le Jardin era gratuita, hoje não é mais. Na época que eu fui, ano passado, eles estavam cobrando uma entrada de 10 reais por pessoa. Eu já vi uma atualização que tá por 20, mas é muito bonito. E tem uma lojinha de souvenir lá dentro. E quando eu fui, em dezembro estavam construindo um restaurante. Eu não sei se tá funcionando ainda. Dá pra você fazer o Mini Mundo Le Jardin, o pórtico de entrada pra você ir só tirar foto, porque tem dois pórticos, na verdade. Ele é de frente pro cristal de Gramado. O outro, o que é marronzinho, o que é o que a maioria tira foto, é perto do Snowland. Então, tem essas duas entradas da cidade um pouquinho diferentes. E aí, você pode aproveitar que tá ali, e vai pro cristal de Gramado, que a entrada é 30, 40 reais, e aceita pra mim também. Eu acredito que dá pra você fazer isso numa manhã. Tem almoço, depois disso que a pessoa já tá morrendo de fome, né? Quinta Anilha, anote este nome. Em nome de Jesus, esse parceiro Prime não pode faltar no seu roteiro. Comida deliciosa, buffet incrível, atendimento nota 10. No dia que eu fui, tinha dois tipos de suco, pra você tomar à vontade, incluso no valor que você paga. Aí eles cobram 10 ou 15 reais a mais, se você quiser, grelhados. Buffet livre, 53, 55. Ele fica no Lago Joaquina Rita Beer, ali no centrinho de Gramado. E aí, depois de lá, você pode ir pro Alpen Park, não só se você estiver com criança, tá? O Alpen Park também tem... É pra adulto. Pelo menos eu fui no famoso Trenó. Gostei demais, acho que vale a pena. Você nem que esteja só pra ir no Trenó, que é aquela descidinha assim, em um carrinho, que você vai guiando, vai freando ali. Tem no Prime, e aí as opções do Alpen Park no Prime, elas são pagas individualmente. O sanduíche do Augusta Burger, lá se você curtir hambúrguer, fica a opção pra você. E aí, do lado do Alpen Park, tem a vinícola Jolimun. Muito bons vinhos da Jolimun. Indico o espumante premiado deles, é cerca de 60 reais. Gostosíssimo. Você vai experimentar ele na degustação. Uma coisa que muita gente não diz sobre a Jolimun, é que tem um lugarzinho, que tem uma estrutura de madeira, tem uma estruturazinha pra você tirar foto. E você tem uma vista muito bonita do Vale, que tem lá por trás da vinícola. O ingresso de lá, se não me enganei, é 80 reais por pessoa. E você compra lá na hora da Jolimun, e você recebe uma taça. Uma taça daquela. E eles cobram um pouco mais caro, se você quiser uma taça de cristal. Uma opção que tá no Prime também. Depois de lá, você pode ir, se você gostar, pra flor do Vale, que é um alambique. Que também, do mesmo jeito que tem a vinica, tem um alambique, que é o que faz cachaças. E aí você conhece a produção das cachaças, mas o mais legal de lá é o ambiente, porque o lugar é muito bonito, uma área verde, bem grande. E tem uma cascata também pra você visitar lá no alambique flor do Vale. Não tá no Prime, mas fica a opção pra você. E é do ladinho da Jolimun, se não me engano, é 40, 45 reais por pessoa. Ah, Gabi, mas eu tô com criança, não vou fazer Jolimun, nem Flor do Vale. Então você pode substituir pelo Parque dos Dinossauros. Tem uma atração ali pertinho também, que é o Floribau, que é uma atração do Chocolate Floribau. Você pode decidir fazer sua reserva pra ir na Pizzaria Caranimal, que tem a Porto e a Navio. São duas pizzarias que ficam exatamente uma do lado da outra. As duas servem a mesma pizza, e as duas trabalham com rodízio, rodízio, e as duas trabalham com apresentação. As duas são o mesmo valor e funcionam no mesmo horário. Então é basicamente a mesma coisa. O que é que muda de uma pra outra? Porque muita gente tem dúvida. Muda que a Porto tem um palco pras apresentações, e na Navio as apresentações não tem palco, são entre as mesas no meio da galera ali. Então eu acho que não tem muito isso de fazer questão de ir pra uma pra outra, não. Vai em qualquer uma que tiver vaga pra você, porque é sempre, é uma atração que tá sempre muito lotada, sempre fazendo fila, é muito cara. Porque badalou, bombou, muita gente quer ir pra lá. E eu acho que é mais cara de gramado, eu não sei de outra que seja mais cara que essa. É 250 reais, 249, por pessoa. Eu acho muito cara, mas assim, com o Prime dá pra ir, porque você vai pagar 250 pra duas pessoas. Se você comprar o Prime só pra essa atração, já vale a pena pra você. porque é 250 reais, né, se você não quer ir pra nenhuma dessa, mas quer ir pra ela, já vale porque você economizou os 200 que você investiu no aplicativo e já teve 50 de lucro. A oferta deles no Prime, ela serve pra 4, 6, 8, até 12 pessoas. Então você tem uma economia aí de uns 3 mil e poucos reais, com uma oferta só. Uma das poucas ofertas que aceitam pra mais gente usar o Prime. as outras, a grande maioria, só com o aplicativo que você consegue usar, tá? Se você tiver em 4 pessoas em outra oferta, aí lá vai estar dizendo que precisa, cada dupla precisa de um aplicativo, mas nesse caso específico da pizzaria, você pode ir com até 12 pessoas pro Prime. Eles abriram uma opção agora pra final de semana, bem, que não tinha, tem um Pocket Show que aparece, que tá disponível a partir das 2h30 da tarde, agora em dezembro eles também tão aceitando o Prime pra os Pocket Shows da tarde também, tá? Tem muita gente que diz, ah, mas pizzaria não aceita em dezembro. Aceita pelo menos agora, né? As coisas se modificam sempre, mas agora tá aceitando em dezembro sim pra esse show da tarde. Olha a economia que você tem. Então no quarto dia eu coloquei algumas outras atrações que aí vai depender tudo do seu gosto, se você vai querer fazer elas, tá? Coloquei aqui cervejaria Farol, quem gosta de cerveja fica aí a dica. você pode até também, talvez, se você gosta muito, fazer um tour cervejeiro, tá? Que tem essa opção lá que ele passa por várias cervejarias que tem na região. R$15,00 a entrada. Tem o Museu dos Beatles também, que é uma das opções do Prime, que é R$25,00 a entrada por pessoa. Tem muitos museus, né? Na cidade. Tem o Super Carros. Super Carros, cara, só vai se você gostar muito de carro, se você for apaixonada pelas aquelas máquinas, porque pra mim não vale a pena, porque você paga R$90,00, R$80,00 a entrada do Super Carros e você tem acesso, sabe o que? A ver os carros. É tipo como se fosse uma exposição de carrões só, aqueles carrões mesmo. E você só vê. Se você quiser tirar foto dentro deles, não pode. Só pode tirar, sei lá, selfie de longe, porque tem uma marcação, uma cordinha assim, separando o lugar que estão os carros dos lugares que ficam as pessoas. No aplicativo também tem a opção tanto do ingresso como de você ter a experiência, que é de você dirigir o carro, tá? Então, tem no aplicativo Prime. Mas se você tiver com criança, uma lojinha de chocolate, tipo, a lojinha temática da Floribau, que tem uma lojinha temática deles, né? Essa estradinha de Gramado à Canela, que é uma lojinha assim que pra mim não tem nada demais, mas ela tem uma vista muito bonita pro Vale do Quilombo. Um parceiro Prime pra você almoçar nesse dia, sugiro aqui o Carne e Osso, que fica ali na estradinha de Gramado e Canela, todos falam muito bem desse parceiro, eu nunca tive a oportunidade de ir lá, mas ele dá umas opções, ele restringe pra algumas opções do prato, pelo menos hoje, né? No aplicativo, algumas opções lá de entrecôde, não sei o quê, mas todo mundo que vai diz que gosta muito e esse é um restaurante bem famoso que lá, antigamente, ele se chamava Borbulhas. Se você quer uma opção mais barata lá no centro, tem o Ita, Ita Comida Caseira, ele fica bem no centrinho também e que vive muito cheio, porque por ser barato, próprios moradores de Gramado comem lá, então é um lugar que, tipo, ele tá ali no centro de Gramado, quem trabalha ali vai almoçar ali, então é um lugar que tá sempre cheio. É uma opção barata e gostosa. E tem sobremesa inclusa, lá você tem a opção de pagar trinta e poucos reais e ter o buffet livre também, mais atrações que você pode querer conhecer aí e colocar no seu roteiro nesse quarto dia de viagem. Exceed Park, que são simuladores de avião, corrida de carro, esse tipo de coisa, é 90 reais por pessoa, tem muita gente que diz que passa mal lá, porque os simuladores ficam girando, então veja bem se é isso que você quer. Um parceiro que eu amo do Prime, que eu usei já na minha primeira utilização do aplicativo de 2019 e que ainda permanece, parceiro do Prime, é o Chave Mestra, que é um escape game. Não sei se vocês já foram num, mas indicam muito que vá, porque é ou coisa legal num escape room, pelo menos assim, é o tipo de brincadeira que eu gosto, dá pra criança, dá pra adolescente, dá pra adulto, dá pra família todinha. E tem vizinho, é um McDonald's, lá no centrinho de gramado. Ele começa a partir de 45 reais o ingresso, aí você paga 45 pra duas pessoas, eu acho que é meia hora mais ou menos a sala mais barata e aí tem valores diferentes também dependendo da sala que você vai e você escolhe o tema. Lá no centrinho de gramado também você pode conhecer o mundo do chocolate, que essa é uma atração paga. Tem muita gente que não gosta porque espera muito mais, mas tem gente que gosta, lá você vai encontrar esculturas feitas de chocolate. Acho que eles podem mudar também o que eles dão no final, mas enfim, tem degustação de chocolate também, dizem que há vontade no final, mas essa coisa degustação de chocolate à vontade, você come dois pedacinhos e já tá meio enjoada de chocolate. Tem uma atração nova em gramado que é parceira pra mim também que se chama Fantastic House, que eu ainda não descobri bem o que é, mas é um lugar que parece ser muito legal, temático também, tem personagens encantados, eu acho que é meio assim um reino encantado, mas eu não sei muito se é pra adultos, se é pra adolescência, se é pra criança, se é pra quem é, deve ser mais pra criança, né? A dica aí pra vocês com o aplicativo é R$79,90, você paga esse valor pra duas pessoas. Uma outra opção que tem no aplicativo que talvez você goste é Sniper, que é aqueles estandes de tiros, você pode ir também e tem no aplicativo R$49,90 por pessoa, não pode faltar no roteiro de ninguém, porque é um lugar muito maravilhoso, se chama Olivas de Gramado, na área rural de Gramado é um pouquinho afastado, então pra chegar lá você tem que ir de Uber, de transfer, de carro particular, se você não conseguir Uber ou quiser um contato de um pra você fazer o pagamento e já agendar a sua ir de volta, eu sugiro que você entre em contato com Olivas e peça, porque ele deve ter algum transfer lá pra indicar pra você. Chegue lá entre 3, 3 e meia da tarde e fique até a hora do pôr do sol, porque o mais bonito de lá é o pôr do sol, então dê prioridade a você ir em um dia que esteja sem nuvens, que esteja um solzão bonito, pra você ver o pôr do sol mesmo, porque lá de cima ele fica em cima de um quênus, eles são produtores de azeite, você paga o valor da entrada, que agora é de 80 reais e tá no Prime também, é 80 reais pra duas pessoas e vocês podem fazer uma degustação do azeite local, comprar os azeites locais, mas a degustação está inclusa no valor que você paga da entrada e tem uma área que eles chamam de mini fazendinha e lá nessa fazendinha eles têm animais modificados geneticamente pra ficarem mini, pequenininhos, você pode pegar esses de piquenique e ficar lá em qualquer lugar que você queira. No quinto dia eu sugiro que você faça um passeio que eu ainda não falei nele, mas você deve estar se perguntando, essa menina não vai falar não do passeio? Cadê o passeio? Muita gente não sabe, mas o passeio do Maria Fumaça é um passeio de apenas uma hora e meia em um lugar que fica duas horas de distância de gramado. É um passeio que sai de Bento Gonçalves e vai até Garibaldi ou vice-versa. E aí ou você vai no trem e volta de ônibus ou vice-versa e no meio dele tem uma parada pra você assistir a uma apresentação. Quatro horas de viagem pra um passeio de uma hora e meia. O que é que as agências fazem? Colocam o transfer, né? O transporte de pegar a galera nos hotéis de gramado, levar até lá, levar pro passeio do Maria Fumaça e colocam visitas em outros lugares próximos, em Bento Gonçalves também, pra você visitar, pra você conhecer, você pode conhecer Malharia, Loja da Tramontina, Vinícola, almoçar em algum lugar por lá. Então é um passeio de dia todo que você passa o quê? Quatro horas só no transporte, uma hora e meia no trem e você vai conhecer outras coisas também próximas, tá? Então o passeio do Maria Fumaça é assim, tá? Com todas as agências. E aí no Prime você também vai ter essa opção do passeio do Maria Fumaça, só que é esse passeio com várias outras coisas e combos também, tá? Pelo menos hoje, né? Não sei, as ofertas se modificam. Adicionar também uma noite de fundi, um jantar germânico, um passeio não sei pra onde, enfim, são combos pelo aplicativo, tá? Sai mais barato do que você fazer por conta própria também. Se você, sei lá, quiser alugar um carro pra ir, eu acho que não aconselharia. Só se você já estiver com o carro alugado e quiser ir. Mas lembre-se, você não vai poder provar os vinhos maravilhosos lá. Nesse quinto dia, não sei se você vai conseguir sair pra jantar, mas pode sair um pouquinho mais tarde, só que eu acho que você vai estar cansado. Aí você pode pedir um delivery, tem opções de delivery no Prime também. Ou se você quiser sair, eu coloquei aqui a opção do Casa Galo ou Cozy, tá? Que são ambos no centrinho de gramado. No dia seis, eu coloquei pra você fazer um tour Raízes Coloniais, que é um tour que tá no aplicativo, que ele vai levar você pra conhecer a verdadeira história de gramado, como o gramado foi descoberta. E ele vai pras casas das pessoas, que são os descendentes dos italianos, que descobriram o gramado lá em 1900 e lá vai bolinhas. E aí, lá você vai encontrar comida, eles vão explicar como é que eles viviam, mostrar objetos, roupas da época. Você vai conhecer aquelas casas de madeira, mas esse é um daqueles que tem, que custa 155 reais por pessoa e tem, sabe o que? No final dele, um almoço no café dela nona, no café colonial. Se você não quer, não, Gabi, não, acho que não é a minha, você pode fazer um passeio pra Nova Petrópolis. No Prime tem uma opção também que eles fazem, que é o Linha Bela, que é na mesma pegada do Tour Raízes Coloniais. Isso muda basicamente o nome e os pontos de visitação, mas tem alguns pontos que eles param que também até são os mesmos. E aí nesse dia você vai dizer, ah, Gabi, você não deu a opção ainda de pizzaria pra jantar. Tem um rodízio de pizza, tudo engramado, gente, é rodízio, é rodízio, é comida demais, é muita comida, uma dica, leve sal de frutas na bolsa. Pizzaria Escur é a pizzaria de Disney, eu não sei se é muito verdade, mas eu já repassei essa informação sem até nem saber se era muito verdade. Pizzaria Escur dizem que é o mesmo dono da Porto Cara, da Porto não, da pizzaria Cara de Mal, dizem que é o mesmo dono que é a mesma pizza, eu não achei parecida, eu fui nas duas, não achei parecida, mas dizem que é o mesmo dono, a mesma pizza, a mesma massa. Então se você talvez esteja achando a Cara de Mal muito cara e queira conhecer uma outra pizzaria mais barata e comer bem também, é uma ideia legal. E lá eles têm um tabletzinho, o que eu achei mais legal foi isso, um tablet em cima da mesa onde você pode pedir a bebida lá, sem chamar o garçom, e aí o garçom só traz. Eu achei muita tecnologia, eu fiquei lá, menino, parabéns para essa galera que teve essa ideia. E a pizzaria Rodízio é R$79,90. Se você tiver um sétimo dia, você pode o quê? De fazer um passeio que é bem bonito, eu fiz também lá na minha viagem, que é o tour para ir para os canhios, tá? Tem os canhios lá perto de Gramado, fica mais ou menos duas horas de viagem de lá, tem uma empresa pelo aplicativo que faz, inclusive tinha um mini piquenique incluso, com algumas frutinhas, uma trilhazinha bem de boa que, sei lá, idoso faz, bem nível leve, criança, todo mundo faz. Tem uma outra opção que eu sugiro muito porque eu me apaixonei pela região dos vinhedos, você pode fazer um tour para os vinhedos só para ir para as vinícolas, ter as experiências que tem lá. Se você tiver de carro próprio, sugiro que você vá um dia para lá ou se você tiver mais dias que você durma um dia lá no VAR, um ou dois, eu dormi três e achei pouco. Inclusive lá tem Prime também, Prime dos vinhedos, se você não viu, na playlist Gramado tem o vlog lá dos vinhedos. Dei outra opção, tá? Vou dar outra opção. Ainda não falei do Snowland, que é aquele parque indoor que simula neve. Eu acho que ele é cerca de 140 reais por pessoa, infelizmente, ele não está no Prime agora, ele passou muitos anos no Prime, mas agora, hoje, ele não está no aplicativo. Fui com expectativa muito grande, mas, por exemplo, a patinação do gelo, que era uma das coisas que eu mais queria fazer, você só pode ficar 15 minutos lá dentro. Se você quiser ir de novo, você tem que tirar o patrinho, estirar toda a roupa e voltar pra fila novamente. Eu achava que tinha mais atrações inclusas no valor do ingresso e só tinha, na verdade, dois tobogãs, que é que você pega uma boiazinha e escorrega. O aluguel do equipamento e as aulas de esqui são outro valor que você paga, fora o valor do ingresso, tipo, mais cento e pouco. Fora isso, você passa muito frio lá dentro, é menos cinco a temperatura lá dentro. Só pra botar a roupa e tirar e tudo, já é mais ou menos uma hora por aí que você perde lá, só, tipo, se localizando onde é que tá cada coisa, porque é muito bonito lá dentro. Mas se é a sua primeira vez em gramado, você nunca viu neve, eu acho que vale a pena, gasta pelo menos umas quatro, cinco horas lá dentro. Tem uma atração nova agora em gramado também que se chama Aquamotion, que pelo que eu entendi, é um parque aquático indoor. Tem algumas piscinas que são temáticas de cada estação, das quatro estações do ano. Gente, pelo amor de Deus, falei demais, vocês cansaram, não foi de me ouvir, até eu cansei de ouvir minha própria voz, menina, eu tô de goela, seca de tanto falar. Vamos recapitular sobre o Prime, promoção do Prime pros 100 primeiros compradores, pra ganhar o e-book, o cito de turma de gramado e canela, vai precisar me chamar no WhatsApp, tá? E aí você vai fazer o pagamento e vai receber aquele código de ativação que desbloqueia o seu aplicativo só quando você digita o código lá no aplicativo, tá? E aí, se você falou comigo ou já, sei lá, esse vídeo já faz um ano que você tá vendo aqui, não tem problema. Se você quiser falar comigo lá no WhatsApp de toda forma e perguntar se tem alguma promoção vigente, pode ser que tenha alguma coisa, se não, você faz a sua compra direto pelo aplicativo digitando o cupom Eu Nasci Pra Viajar pra você ter os 10 reais off. Mas todo caso, fala comigo pra ver o que é que tá rolando. Tá? Que às vezes tem alguma outra coisa rolando aí, uma outra promoção, outras opções que você goste mais e dá certo também. E aí, se você fizer pelo aplicativo, lembre também, pelo menos, de você vir me avisar que você fez a assinatura porque aí eu te mando um link pra você pelo menos participar do grupo do Telegram só com quem já comprou o aplicativo comigo porque aí você fica pegando as... Mas cai embananado com tudo, não entendeu foi nada, me chama no WhatsApp também que eu tô lá pra tirar suas dúvidas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. se gostaram, se inscrevam no canal, deixe seu like, me sigam no Instagram, arroba eu nasci pro viajar e espero vocês no próximo vídeo. Beijo! E aí,